Olá, boa noite pra você. O Tribunal Regional Eleitoral montou um stand na rodoviária de BH para orientar os eleitores e receber as justificativas de quem não vai votar no próximo domingo. Vai ser um quebra-galho e tanto para aqueles que estiverem fora do domicílio. O stand foi instalado na rodoviária para facilitar a vida daqueles eleitores que passam por aqui. Gente apressada que agora tem mais esta opção para obter serviços quanto à justificativa de voto no segundo turno. Está sendo distribuído o formulário de justificativa, ele também fica sabendo em qual local ele vota, qual o número do título dele, então se ele quiser essa informação. E ele também, se quiser, as meninas preenchem, a equipe preenche esse formulário para ele entregar. O stand conta com três atendentes e vai funcionar até sábado, de 8 da manhã a 8 da noite. No domingo, de 8 até as 5 da tarde. Bom, né? Pra quem não está viajando, não tem como chegar na cidade a tempo a justificar, já está dentro da rodoviária que mesmo ele faz. No próximo dia 26, além dos locais de votação, o TRE também vai disponibilizar dois pontos para receber a justificativa de eleitores, tanto aqui na rodoviária quanto no aeroporto de Confins. Acesso fácil, pessoal muito legal. Com tantas facilidades, o bom mesmo é não deixar para depois. Muito embora tenha um prazo de 60 dias após a eleição para se justificar, a gente recomenda que seja feito no dia da eleição, porque é muito mais simples, muito mais fácil.